Os versos do meu rio correm em segredo, lambendo os beirais da minha alma. E se transbordo em mim e perco a calma, mergulho em meu refúgio de degredo. De desaguar em mim já tive medo, nas mãos da vida linhas de minha palma. Eu passo a ler um verso que me acalma, sei que o poema rio é meu enredo. Vou pela correnteza em comunhão, desfaço minha rima sem apego, em mim mora um poema redio. Eu vivo sem temer a solidão, pra ver se dá a vida um sossego, sem naufragar os versos do meu rio. Regue flores, regue, regue flores. Regue flores, regue, regue flores. Chuva leve, venha nos banha. Regue flores, regue. Regue, 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 regue. Regue flores, regue. Regue flores, regue. Regue flores, regue. No sertão, por água se luta Picos são dançados em luz No céu, no céu, no céu No sertão, por água se luta Picos são dançados em luz No céu, no céu Picos são belos passando por aqui Lave a alma, salve o vento e vir Quero ver a nascente transportar A flor é a força do encanto e do querer Semente que brota do viver Toda a água da terra é pra cuidar Uh, uh 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 Venha nos banhar Regue, flores, regue Regar esse ague do chão Juva é néctar, é pérola Regue, flores, regue Ela é rara como um resumo No sertão, por água se junta Pingos são dançarinos No céu, no céu, no céu No sertão, por água se junta Pingos são dançarinos No céu, no céu Pingos tão belos passando Por aqui, lá minha alma no sol Eu menti, vi Quero ver a nascente Transbordar A flor é a força do encanto e do querer Semente que brota do viver Toda a água da terra é pra cuidar Regue, flores, regue Regue, flores, regue Regue, flores, regue Pegue, flores, egg